O Caicó em Foco está aqui hoje na Rádio Caicó AM. Nós hoje vamos acompanhar a entrega das cestas básicas que foram arrecadadas através da campanha Caicó Solidário, feita a campanha essa aqui pelos funcionários, a equipe e profissionais da Rádio Caicó. Durante todo o mês de maio, as pessoas puderam doar alimentos em vários pontos distribuídos aqui pela cidade de Caicó. A solidariedade do povo caicoense foi grande e a Rádio Caicó conseguiu arrecadar inúmeras cestas básicas. A nossa reportagem vai conversar com Josiane Santos, diretor aqui da Rádio Caicó, que nos traz mais informações sobre a campanha e também sobre as doações que serão realizadas já hoje, sexta-feira. Bom dia, Rosilva Amaral, do Caicó em Foco. Realmente a campanha atingiu a expectativa da organização da Rádio Caicó juntamente com o blog Caicó em Foco e o blog Cardoso Silva. Realmente as pessoas colaboraram, tiveram a boa vontade, o bom coração de fazer sua doação em alimentos. O interessante de tudo isso é o lado humanitário das pessoas, porque aquele que não tinha condições de doar muita coisa, mas tinha a vontade de vir ajudar com um pacotezinho de macarrão que vinha deixar aqui, ou deixava lá no Mercadinho, os mercadinhos que nos deram apoio, o qual nós queremos agradecer, que foi o Mercadinho União de Lúzio, o Pari Compre, aqui do centro da cidade, o São Francisco do bairro Paraíba, o Ligue Zarbi, os Paulinos e o Pagmendes, lá do Alta Boa Vista. Nós queremos agradecer de coração mesmo a disponibilidade desses supermercados de disponibilizar um cantinho lá para a gente colocar a nossa caixinha de arrecadação. E as pessoas que compraram, que foram a esse supermercado, tiveram a boa vontade realmente de ajudar, de ser solidário nesse momento de crise, nesse momento de crise financeira para todo mundo, nesse momento de isolamento, de pandemia, para ajudar aquele que realmente não tem nada, certo? Está aqui a demonstração. Nós conseguimos fechar 40 cestas básicas. Tivemos também o apoio das Massas Nova Olinda, também a fábrica da Massa Nova Olinda, do Lacol, que é um produto de laticínios, aqui do Ceridó, e também dos doces, doces Ceridó do nosso amigo Diogo também, que doou. Então, a nossa cesta básica está bem sortida. Além dos cereais, ainda nós estamos complementando com laticínios, com iogurte, com leite e também com doces. Que essas pessoas também vieram, somaram, com a boa vontade da gente de querer ajudar ao próximo. Isso é muito gratificante. Agora, graças a essas pessoas que doaram centenas de alimentos, foi possível fazer uma cesta básica tão cheia, sortida, como você falou, muito boa a cesta básica. Agora, em quais instituições a Rádio Caicó vai destinar essas cestas básicas? Rosivan, nós sabemos que muitas pessoas estão precisando, realmente, muitas famílias. Mas, na hora que nós resolvemos fazer essa campanha, nós decidimos aqui a comissão que iríamos destinar elas a três instituições aqui em Caicó. As Clarissas, a Casa de Doce São Jorge, que é lá no Alto da Boa Vista, e as Aldeias S.O.S., que é uma instituição que também precisa muito de ajuda e, muitas vezes, é esquecida pela sociedade de ajudar. Bom, aqui no Mosteiro das Clarisses, nós vamos falar com a irmã Benedita, que recebeu aqui a doação feita pela Rádio Caicó, doação nesta sexta-feira, doação bem-vinda, né, irmã Benedita, nesse período de pandemia, a instituição também precisando, claro, de algumas doações. Isso aí. Então, eu quero agradecer a vocês todos que puderam colaborar conosco, que Deus possa abençoar e contar sempre com as nossas orações. Em nome da comunidade, nós agradecemos e pedimos que Deus possa abençoar e continuar fazendo com que esse trabalho bonito possa continuar acontecendo, não só conosco, mas também com outras pessoas que estão precisando. Deus lhes pague. Bom, agora nós estamos aqui nas aldeias em Caicó, onde vamos conversar com o Júnior Santiago, que acabou de receber algumas textas básicas desta campanha da Rádio Caicó, Caicó Solidária. Júnior, as aldeias recebendo também, né, essa doação da Rádio Caicó, que, através dos seus ouvintes, fizeram uma belíssima campanha, que arrecadou aí 40 textas básicas que estão sendo doadas hoje pela equipe da Rádio. Sim, Rosivan, ouvintes, estamos aqui num momento realmente ímpar, um momento de muita satisfação para nós. Aldeias Infantis, por sinal, Rosivan, completou agora, em maio, 41 anos de existência aqui em Caicó. Então, é 41 anos de atuação, com todo um legado para essa sociedade construído, e alimento é, para nós, o item de primeira necessidade. Então, o trabalho do acolhimento, com as crianças e adolescentes acolhidos, nesse momento que nós vivemos, de pandemia, essa mobilização que foi feita pela Rádio Caicó, com as pessoas, com as empresas, possibilitou que essas cestas básicas chegassem aqui, cheguem até as famílias, cheguem a outras instituições, e a Aldeias Infantis se sente contemplada, porque essa é uma das nossas buscas, é sensibilizar as pessoas, é pedir às pessoas que venham conhecer nosso trabalho, que possam ser pessoas que se tornem amigos SOS, e que nos colaborem, porque nós vivemos de doações, são as doações que nos mantêm, e essas doações são muito importantes, esse alimento vai para a mesa das nossas casas-lares, para que possa contribuir com o nosso sustento. Portanto, está aí, parabéns a toda a equipe da Rádio Caicó, parabéns aos ouvintes que doaram esses alimentos, a gente fica muito feliz também, por ter dado esse apoio nessa campanha, que a Rádio Caicó desenvolveu. Parabéns a todos os profissionais da rádio, e principalmente aos ouvintes da Rádio Caicó, que contribuíram com essa belíssima campanha.